Prado aqui, seu cachorro safado Bebê pão nessa instantinha, pão na banca de água MC Reizinho na voz Desgovernar DNA é vagabundo, coração dela é bante Fala que eu sou mais pra frente que se amarra no peito Depois que se envolveu, nunca saber de outros caras Chegou louco, estouzinho, fez questão de se lembrar Essa garota está descendo, tá que pá Bebê pão nessa instantinha, pão na banca de earth De bocetinha criminosa, quica, quica, quica De bocetinha criminosa, quica, quica, rosa Eu vou dar韓 Eu vou tacar pra você Gato cano, eu vou tacando e gato cano Pula na pica, quica na pica Pichama, vai Eu vou tacando e gato cano Gato cano, gato cano Eu vou tacando, gato cano Eu vou tacando, gato cano Eu tá copando na ponte, ele é que tu vai pro bicho pego Gato, pula na pica, quica na pica E não para de sentar Vou tacar, vou tacar, vou tacando Gato cano, vou tacando Gato cano, eu tá copando na ponte Ela é aqui, tomate o bicho pego Tomate o bicho pego Gato cano, pula na ponte Gato cano, gato cano Gato cano, gato cano Gato cano, gato cano Gato cano, gato cano Pula na pica, quica na pica E não para de sentar Pula na pica, quica na pica DNA é vagabundo E o coração dela é bante Fala que eu sou mais pra frente Que se amarra no P Depois que se envolveu, não quer saber de outros caras Chegou no gostosinho, fez questão de ser lembrado Hoje essa garota tá descendo e tá que pão, que pão É pão, é pão nessa instantia, pão na band da gostosa De bucetinha criminosa, que ca, que ca, que ca De bucetinha criminosa, que ca, que ca, que coça Eu vou tacar, lhe catucano, eu vou tacar De bucetinha criminosa, que ca, que ca, que ca Eu vou tacar, lhe catucano, eu vou tacar De bucetinha criminosa, que ca, que ca Gatucando eu vou tacando, gatucando eu vou tacando Gatucando eu taco pau na pátria Ele é que tu vai ver o bicho pegando É que tu pula na pica, quica na pica E não para de sentar Vou tacar, vou tacar, vou tacando Gatucando eu vou tacando Gatucando eu taco pau na pátria Ele é que tu vai ver o bicho pegando Tu vai ver o bicho pegando É bom, é bom nessa estante É bom na banda, banda e na gostosa É bom, é bom, é bom